E aí pessoal, boa noite Primeiramente, prazer estar com você, irmão A gente deu uma passada ontem, era pra eu fazer uma música só E a gente acabou decidindo gravar três Ele acabou decidindo gravar três, né? E pra resumir, eu tô aqui porque sou um grande fã do Eltyn E daí as oportunidades foram acontecendo E é por isso que eu tô aqui hoje pra poder somar com esse projeto Com essa galera bonita e muito talentosa aqui E pra vocês depois curtirem também Três, quatro Ela nem me deu bom dia Chegou arrancando as cobertas, fazendo um bom dia Essa gata nada discreta, acorda assim todo dia A minha predileta pra você é vá Vai ao discado Toda semana varia Sabe o que é bom, porque não saberia Se aprova o sabor, porque não provaria Que é livre até demais Toda tatuada, sempre seminua Esprezimenta, acredito no Cielo Sempre invejada, mal falando na rua Porque tá botando o girão no chinelo Girão no chinelo Exibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo As inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Irrexibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo As inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Tão no chinelo Ela nem me deu boa noite Viu a ficante no banheiro Chamam com boa noite Pegou um canque verdadeiro Da sua melhor fonte Vim com proposta indecente Claro que eu aceitei Todas noites, logo hoje Só pode ser treta com a mina que eu tava hoje Fudeu com a minha cabeça só encarando de longe Só ela sabe suas razões Exibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo As inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Exibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo Las inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Exibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo Las inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Fica no chinelo Las inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Fica no chinelo Exibida sensual, atrevida Bota tua no chinelo Las inimigas fazem o mal, quase piram Mas só ficam no chinelo Mas só ficam no chinelo Onde é que elas ficam? Onde é que elas ficam? Onde é que elas ficam? Só ficam lá meu pastor Só ficam no chinelo Só ficam no chinelo Só ficam no chinelo Só ficam no chinelo